Você vai conhecer agora o aluno de Governador Vladares, que está entre os 60 candidatos do Brasil todo, que tiraram nota mil no Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Ele e outros alunos com notas altas contam como foi o processo para chegar a esse resultado e dão dicas na reportagem de Alessandra Garcia e Wellington Cunha. Aqui, balança. Uma rotina de estudos elevada, entre 6 a 9 horas diárias na escola e também em casa. A dedicação acima da média rendeu a Alissa, Gabriel, Samuel e o Lucas, todos com 18 anos, estudantes de uma escola particular de Governador Vladares, notas acima de 900 na redação do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. A nota alta tem peso forte dentro do critério de vaga adotado por instituições de ensino superior do Brasil e até fora. No Brasil, 2,7 milhões de pessoas fizeram as últimas provas do Enem. Dessa imessidão de estudantes, apenas 60 conseguiram a nota máxima, mil. E desses, 62, em Minas Gerais. Um deles, aqui de Governador Vladares, o Lucas. O estudante já se inscreveu no SISU, o Sistema de Seleção Unificada, para o curso de Medicina em Universidades Federais. O jovem conta que traçou estratégias próprias para alcançar o melhor resultado. Na redação, eu procurava trabalhar mais na escola mesmo, que a nossa professora sempre passou para a gente aí. E fui tentando entender ali, né, o que o Enem exigia em cada competência. Consegui ir melhorando aí ao longo do tempo, corrigindo os erros que estavam mais frequentes ali na redação. Consegui ir alcançando um bom desempenho aí no final. Os colegas de sala explicam que sempre que podiam, se reuniam em grupos ou duplas de estudo. O resultado na redação foi de orgulhar. Gabriel, 980. Alissa, 960. E o Samuel, 900. E o que os futuros profissionais da saúde fizeram, eles contam agora. Chegava da escola, tinha aquele momento de descanso, que tem que ter, né. Aí eu chegava e começava a estudar umas duas e meia, três horas e ia até umas seis e meia da tarde. Só fazendo exercício, quando errava eu refazia para fixar mais. E a importância é que para a gente chegar em algum lugar da vida, a gente tem que esforçar, estudar. E sem isso a gente não consegue alcançar o sucesso. Meu pensamento tem sido agora focar em entrar na faculdade. Se por acaso alguma coisa ocorria, eu não conseguia entrar esse ano com a nota do Enem, me focar. Ter uma nova disciplina, uma nova resiliência. Com isso estudar mais, para conseguir uma nota melhor esse ano. E assim conseguir o que eu almejo na minha vida, que é a faculdade de medicina. Quando você tem um objetivo na cabeça, que foi quando eu comecei a pensar realmente em medicina, você começa a se dedicar mais, porque você sabe que não é muito fácil de você conseguir entrar, não é fácil de você conseguir tirar uma nota boa. Uma coisa que falaram muito para a gente, na nossa sala, foi que enquanto a gente está lá de boa assim, o nosso concorrente está lá estudando. E aquilo dali me motivou bastante. A professora de redação dessas feras deu algumas dicas importantes para quem quer também se dar bem nas próximas edições. A disciplina de redação é extremamente multidisciplinar, então ter uma equipe de profissionais qualificados faz toda a diferença. Para os alunos que vão tentar o Enem e desejam alcançar um excelente resultado, é importante praticar, é importante produzir redações toda semana, aliar o estudo teórico da estrutura do texto dissertativo-argumentativo com a prática constante da redação, sem contar que é importante manter-se atualizado com notícias do mundo, mas principalmente do Brasil, pois costumam ser uma tendência nos temas de redação. E por fim, ter uma preocupação com a construção de uma bagagem de repertório sociocultural densa, porque é a partir desse repertório que os alunos vão construir uma argumentação consistente e sólida. Caso tenha algum objetivo aí na vida que não tem como se alcançar, se você ficar parado, você tem que correr atrás, é isso, acho que tem que ter foco, dedicação, acho que tem que ter persistência também, acho que é o mais importante aí se tiver, querendo alcançar alguma coisa específica na vida. Estão aí as feras, né? Parabéns, né? São exemplos que a gente gostaria de mostrar com mais frequência aqui, né? E aí E aí E aí